Olá, amigos otacos, e sejam bem-vindos aqui a um vídeo extra, um vídeo que definitivamente eu não pensava alguma vez fazer, definitivamente nunca imaginaria que queria estar a fazer um vídeo sobre uma tragédia que aconteceu sobre um estúdio de animação, com a morte de funcionários de um estúdio de animação, foi aqui uma semana bem, bem negra. Se vocês acompanham o OtakuPT já estarão mais ou menos dentro do que é que está a acontecer, o estúdio de animação Kyoto Animation acabou por ser atacado, 33 de seus funcionários acabaram por falecer, a Kyoto Animation recentemente fez animes como Valet Evergarden, temos também Free, por exemplo, Miss Kobayashi's, Dragon Maid, Elbicifonium, o estúdio Kyoto Animation, que é sempre aquele símbolo, sempre que alguém pergunta um fado de anime, um estúdio de animação bom, que tenha uma boa qualidade de animação, uma das primeiras respostas é sempre a Kyoto Animation. Infelizmente, esta semana fomos aqui abalados por esta tragédia, passou pouco mais de 24 horas, já estamos a conhecer mais pormenores à volta deste ataque, que aconteceu ontem às 10h30 da manhã no Japão, aqui em Portugal, 2h30 da manhã, no Brasil não era o dia anterior, às 10h30 da noite, aos poucos, vamos conhecendo um pouco mais sobre esta tragédia enorme, envolveu 70 pessoas que estavam na altura, 73 pessoas que estavam na altura, num estúdio número 1 da Kyoto Animation, e antes passámos para a publicidade e avançámos um bocadinho mais, em meu nome, em nome de todo o staff do Otaku PT, as nossas condolências a todas as pessoas que foram afetadas, e uma força e energia muito positiva aos sobreviventes desta tragédia medonha, que sem dúvida nenhuma abenou aqui com a indústria anime em todo o mundo, não só no Japão, não tenham dúvidas, em todo o mundo, esta notícia da destruição do edifício da Kyoto Animation, ter repercussões por todo o lado. Dito isto, vamos à publicidade e depois vamos conhecer como é que aconteceu, porque é que aconteceu e o que é que o futuro nos espera. Ok, então o que é que aconteceu? Nós ontem acordámos com a notícia de que o edifício número 1 do estudo de animação Kyoto Animation estava a arder, e ao longo das horas foi-se tornando aqui bem claro o que é que tinha acontecido. Basicamente, o estudo de animação Kyoto Animation tinha sido o alvo de um ataque, alguém tinha incendiado aquele estúdio de animação, mais tarde veio-se a descobrir que tinha sido um homem de 41 anos, ele já foi identificado, se vocês acompanham no Otaku PT já sabem mais ou menos a história, mas nós optámos por não revelar o nome, acho que fazer publicidade é o que este tipo de pessoas querem, querem sentir-se grandes, querem sentir-se o centro das notícias, e aqui no Otaku PT optámos por não. Tudo bem, um senhor de 41 anos, mas não o identificámos, não queremos enaltecer este ato terrível, horrível desta pessoa. Então o que é que aconteceu? Veio-se a saber que este homem de 41 anos, que já tinha estado preso, ele teve preso 3 anos e meio por assaltar uma loja de conveniência e veio-se a saber mais tarde que estava a ser tratado por distúrbios mentais e que basicamente vivia às custas do Estado, não trabalhava. Então o que é que ele fez? Ele comprou 40 litros de gasolina em dois contentores e ele chega ao edifício número 1 da Kyoto Animation, grita, morram, basicamente, incendeia a gasolina, como tínhamos ali, gasolina muito concentrada, acaba por se dar uma explosão e começa a tragédia, começa o edifício todo a arder, uma coisa horrível. A Kyoto Animation, que está espalhada por vários locais, este estúdio número 1 em Kyoto era o seu estúdio principal, onde se faz a maior parte da produção anime. Este tem depois um estúdio, um edifício número 2, tem escritórios em Kyoto e em Tóquio e tem também o edifício do Anime Do, mas este edifício que foi basicamente atacado era o principal edifício onde era feita a animação da Kyoto Animation, para vocês terem aqui um bocadinho a percepção da gravidade e dos estragos que foram feitos. O edifício acabou por arder completamente. Mais tarde, como é que este, e antes de passarmos para os danos, mais tarde o que é que aconteceu? Este sujeito, que acabou por pegar, fazer aquele ataque terrorista, se é que, ou acho que se pode dizer que foi um ataque terrorista, basicamente este indivíduo foi apanhado cá fora, inicialmente socorrido pelas pessoas, elas nem se tinham apercebido que quem estavam a ajudar era na realidade a pessoa que tinha causado aquela tragédia enorme e basicamente o que ele dizia era qualquer coisa que tinha atacado, a Kyoto Animation, por causa de Pakuryu. Pakuryu, que é uma palavra japonesa, com sentido um tanto ou quanto ambíguo, que significa alguém copiar o trabalho de alguém ou alguém basear o seu trabalho no trabalho de outra pessoa. Mais tarde, veio-se a saber que ele estava a dizer que a Kyoto Animation lhe tinha roubado a sua novel. Por isso, vemos aqui alguém que definitivamente tem aqui um, está revoltado com o estudo da Kyoto Animation, se é verdade ou não, mas este conjunto de atos não justifica o que ele fez, não sabemos ainda muito bem a história à volta desta acusação de roubo da novel. Este senhor tem problemas mentais, por isso, tenho aqui algumas dúvidas, será ou não verdade a Kyoto Animation ter pegado e roubado a novel dele? Surgiram algumas imagens dele deitado, ele ficou ferido, provavelmente na explosão, com principalmente as pernas queimadas e um pouco dos braços e as pessoas, à medida que o estavam a ajudar cá fora, perceberam-se que ele basicamente era o culpado de ter feito aquele ataque. E passo agora ao mais importante, a tragédia humana que aconteceu, algo sem qualquer tipo de desculpa, uma barbárie completa. Nas fotos, o edifício número 1 da Kyoto Animation parece ser pequenito, 3 andares, mas na realidade trabalhavam lá mais de 70 pessoas. O edifício 1 da Kyoto Animation também serve de centro de treino para outros animadores, para eles receberem formação. E tivemos um número de mortes estupidamente alto. No momento deste vídeo, 18 pessoas já tiveram alta, 17 pessoas ainda estão internadas a receber tratamento, inclusive o criminoso também está internado, mas o pior disto tudo é que 33 pessoas acabaram por falecer. Faleceram 12 homens, 20 mulheres e temos ainda um corpo que se calhar, provavelmente por causa das queimaduras, ainda não conseguiram descobrir qual era o sexo dessa pessoa. Uma coisa brutalíssima e mais brutal foi que os socorristas basicamente encontraram 19 pessoas mortas num corredor, nas escadas que davam ao telhado do edifício. O que é que aconteceu? A porta que conduzia ao telhado estava fechada, só abria de fora para dentro. Eles não conseguiam abrir e as pessoas acabaram por falecer ali nas escadas. Muita gente, os relatos vindos do Japão são horríveis, que encontraram as pessoas umas em cima das outras a tentar escapar ao fogo. Provavelmente, com a certeza que estas pessoas não terão morrido devido ao fogo, mas muito por causa do fumo. Uma intoxicação por monóxido de carbono, basicamente as pessoas não conseguem sair do edifício, começa-se a acumular fumo, começa ali as trocas gasosas no nosso sangue, começa a não acontecer da maneira ideal, começamos a entrar em hipóxia, hipóxia é basicamente, em termos muito simples, a quantidade de oxigênio no nosso sangue é inferior ao ideal, o nosso cérebro começa a desligar as funções vitais e isso acaba por conduzir em última instância uma paragem respiratória e cardíaca e as pessoas acabam por falecer. Primeiro, acabam por perder os sentidos, acabam por desmaiar e depois acabam por falecer e foi esse cenário danotesco que os socorristas encontraram. E vocês perguntam, então, porquê é que elas não saíram pela porta da frente? Lá está, o ataque foi feito no primeiro andar, no hall de entrada do edifício, por aquele homem que incendiou aquilo tudo. 40 litros de gasolina é muito combustível a arder e a única hipótese das pessoas fugirem era para cima, a porta estava fechada e aconteceu o pior. E agora vocês perguntam, mas que condições de segurança é que a Kyoto Animation naquele edifício tinha? E na realidade o presidente da Kyoto Animation veio revelar que eles há muito tempo que andam a receber de várias pessoas ameaças de morte, que eles comunicam sempre às autoridades esse tipo de ameaças, mas aconteceu algo terrível neste dia. O que é que aconteceu? Geralmente as pessoas que trabalham naquele edifício têm um badge, um cartão eletrónico que eles têm que passar na porta para poderem entrar no estudo de animação Kyoto Animation. Mas naquele dia, diz o presidente, que eles estavam à espera de visitas e que para facilitar, para não terem que criar novos cartões ou emprestar cartões às visitas, eles decidiram desligar o sistema de segurança do edifício para as pessoas poderem entrar e sair livremente do edifício sem terem que ter um cartão específico. E agora surge aqui esta dúvida e é algo que a polícia lhe vai determinar. Se isto foi um lance de sorte, de sorte para o atacante, se ele sabia que as defesas, a segurança da Kyoto Animation iria estar desligada naquele dia porque iam ter visitas, ou se foi um lance de sorte que ele simplesmente chegou lá, abriu a porta, a porta abriu e ele entrou e fez o ataque. Fica aqui esta dúvida, a polícia lhe está a investigar, mas será que ele sabia que a segurança estava em baixo? Será que não? Será que foi algo combinado? Será que houve ali uma fuga de informação? E é extremamente triste o número de mortes que acabaram por acontecer naquele edifício resultante de um ataque de uma pessoa que claramente tem aqui problemas mentais e não vamos fazer aqui muita publicidade a esta pessoa. Agora falando um pouco do futuro, o que esperar? O que é que foi destruído? Vai afetar o lançamento de próximos animês? O presidente da Kyoto Animation veio já publicamente hoje numa entrevista a revelar que os danos são incalculáveis. Tudo o que estava no edifício foi destruído, é muito precoce para fazermos qualquer tipo de avaliação, mas se os materiais foram todos destruídos, é bom que a Kyoto Animation tenha ali um sistema de backup para ir guardando as coisas. Não sabemos até que ponto algum trabalho que estava a ser feito foi prejudicado. Vocês não se esqueçam que nós estávamos, nós estávamos a trabalhar em Wallet Evergarden, nós estávamos a trabalhar também em Free, um filme que queria estrear em 2020. Quanto a isso, para já ainda é muito cedo, muito precoce, certamente, provavelmente daqui a uma semana ou algo assim, o presidente da Kyoto Animation virá a público revelar o que é que foi destruído, quais foram as perdas e principalmente no que toca ao fator humano, os animadores. Temos muita gente ferida e as lesões por fogo não são nada fáceis de tratar e daqui já na minha experiência profissional de lidar com pessoas que foram queimadas e é muito terrível. Com só o nível da gravidade da queimadura, poderemos ter aqui pessoas que podem ter a sua carreira um tanto ou quanto comprometida, depende muito do local onde elas acabaram por ser queimadas. Se, por exemplo, for as mãos, que é daqueles sítios que é mais comum uma pessoa queimar quando está num fogo a tentar fugir, o que é que acontece? Para além da lesão, claro está, a nossa pele acaba por perder elasticidade. O que para um animador, e o pessoal da Kyoto Animation são dos melhores dos melhores, vão ter ali um impacto na sua motricidade fina, o que significa no seu desenho ao pormenor e se realmente alguns deles têm essas lesões, podem esperar, para além de medicação para as dores, muito, mas muita fisioterapia ali em cima. E certamente serão pessoas que vão ter que ultrapassar este dano, não só físico, mas também este impacto, este stress paus-traumático que elas vão ter que enfrentar, não será uma coisa muito fácil, mas certamente terão o apoio. Já toda a gente lhes veio dar apoio. Nós tivemos o CEO da Apple, por exemplo, tivemos a Netflix, o próprio presidente do Japão, também já veio dar o apoio deles. E neste momento em que eu estou a gravar este vídeo, está a ocorrer uma angariação pública de fundos. Essa angariação pública de fundos, provavelmente, neste momento em que vocês estão a ver o vídeo, já terá ultrapassado os 1.5 milhões de dólares. Uma angariação de fundos que está a ser promovida pela Centai, inicialmente sem eles comunicarem, há aqui outra animação que estavam a fazer isso, mas eles já revelaram que estabeleceram uma parceria com o GoFundMe e que vão encontrar a melhor maneira de diretamente entregarem os fundos às vítimas desta tragédia que abalou a Kyoto Animation. E isso é sempre muito, muito cool de ouvir. Quanto às pessoas que morreram, isto é a parte mais triste. Não vamos entrar aqui em rumores, acho que não vale a pena. Se vocês seguem o Ataco PT, o nosso Twitter, nós já confirmámos que alguns diretores estão vivos, estão bem, estão a salvo, outros estão tanto ou quanto desaparecidos. Geralmente o pessoal dos japoneses é mais, não é tão expressivo. Muitas das pessoas não estão sempre nas redes sociais, por isso fica sempre aquela dúvida e não vamos entrar aí por essa especulação. E a confirmação, provavelmente, só vai surgir daqui a muito tempo. Se vocês seguem o Ataco PT, sabem que muitas vezes um autor mangá, um diretor, acaba por falecer e só passado um mês, um mês e tal, é que a empresa comunica que aquela pessoa morreu. Porquê? Porque no Japão eles privilegiam muito a privacidade das pessoas. Provavelmente o que vai acontecer é que estas pessoas, que acabaram por falecer, 33 pessoas, vão mostrar os serviços fúnebres deles, as famílias vão acabar por prestar os seus serviços fúnebres e só passado muito tempo é que nós vamos saber quem é que acabou por falecer e podemos ter aqui um choque ou outro e é sempre perdas terríveis. O presidente da Kyoto Animation, muito, muito emocionado, a dizer que nunca na vida dele imaginou que iria ter que lidar com este tipo de situação e é uma situação bem, bem dramática. Quanto ao criminoso, só de lembrar que nos países democráticos existem três países que não aplicam a pena de morte, que é a América, a Coreia do Sul e o Japão. E já anteriormente foi condenado uma pessoa à pena de morte por um crime idêntico e provavelmente palpita-me que será o que vai acontecer este amigo no Japão que pratica a pena de morte, nos Estados Unidos, a eletrocução ou injeção letal. No Japão eles vão mais pelo enforcamento. Por isso, este amigo, e acho que definitivamente merece, vamos ver o que é que lhe vai acontecer. Claro está que ele pode jogar aquela carta que estava a ser tratado para um problema mental e todos nós sabemos que muitas das vezes este tipo de pessoas consegue contornar aqui a lei. Espero bem que não seja isso que lhe vai acontecer. Este amigo, que cada amigo não tem nada, é uma autêntica besta, cometeu um crime idiono e definitivamente deve, na minha opinião, pagar e pagar bem duro pelo que fez. 33 vidas que se perderam, afetou a vida de mais outras pessoas, mais de 20, 30 pessoas que foram afetadas por este seu ato de bárbaro e nada justifica o que ele fez. Aqui no Ataque PT, tal como vos disse no início, não vamos identificá-lo. O nosso apoio, as nossas condolências às famílias, das pessoas que acabaram por falecer, muita energia positiva aos sobreviventes, para eles conseguirem ultrapassar esta situação difícil e peço-vos para vocês deixarem nos comentários alguma coisa ao pessoal que foi afetado a estas vítimas, dizerem também o que é que acharam desta tragédia que acabou por acontecer à Kyoto Animation e como sempre, deem o like se gostaram deste vídeo e também subscrevam este nosso canal do YouTube. Forte abraço, até à próxima. Tchau.